Todo verão, nós somos intimados pelo crescimento da dengue e de outras doenças e que dessa vez, com a questão climática evoluindo para que o planeta fique mais aquecido, nós resolvemos antecipar o lançamento da nossa campanha para que a gente tenha tempo. Precisamos antes de preparar a sociedade brasileira, porque os mosquitos estão na casa de cada um de nós. O que nós queremos é passar a ideia de que cada cidadão brasileiro é o seu próprio médico na questão do cuidado com a dengue. A gente tem que cuidar da casa da gente, depois que a gente cuidar de cada um da nossa casa, a gente vai ter que cuidar da nossa rua, depois a gente vai ter que cuidar da nossa vila, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado e assim nós vamos cuidar do nosso país. Mas é um compromisso assumido por toda a sociedade brasileira. E a gente quer ver se a gente consegue antecipar e se Deus ajudar, a gente quer ter o verão com menos dengue na história desse país. E a gente quer ter o verão com menos dengue na história desse país.